Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta de tapioca sem trigo com apenas dois ovos. Poucos ingredientes. É uma receitinha muito fácil e deliciosa. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito saborosa. Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas dois ovos, dois copos de tapioca, duas colheres de requeijão, um copo de queijo mussarela, sal a gosto e uma colherzinha de fermento e uma ou duas fatias de presunto cortadinho opcional. E orégano opcional, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar. Primeiro passo a gente vai pegar uma vasilha. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Dois ovos. Isso mesmo! Vou pegar aqui o outro e quebrar. Pronto! Agora a gente vai colocar o quê também, Sarinha? Duas colheres bem cheias de requeijão. Isso! O requeijão ainda está lacrado, pessoal. Agora que eu estou abrindo, ó. Pode ser o requeijão da sua preferência, tá? Duas colheres, né, Sarinha? Sim! Pronto! Agora a gente vai pegar uma fuê ou você também pode pegar uma espátula. E aqui a gente vai misturar, bem misturadinho, esses dois ingredientes. Aí você vai misturando até desmanchar esses gruminhos, ó. Bem rapidinho. Agora a gente vai colocar o quê? O ponto é esse, tá, meus amores? Agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? Dois copos de tapioca. Essa tapioca é a tapioca que já vem hidratada. Ela é a tapioca mais comum nos supermercados, não é isso, mãe? Isso, pessoal. Aí você vai colocando, ó, para desmanchar todos esses gruminhos. Já coloquei um copo. Vou fazendo esse processo. Desmanchando, ó. Agora é o momento também que a gente vai colocar o outro copo, porque são dois. Essa tapioca, Sarinha, já explicou, né, Sarinha? Sim. A tapioca úmida, que é a que mostrou mais enquanto... Sim, é a tapioca úmida. Tem gente que chama de úmida, tem gente que chama de hidratada, mas eu acho que úmida é uma palavra mais bonita. Isso mesmo. Aí aqui a gente vai fazer isso, ó. Agora você pode colocar o sal a gosto. A gente vai colocar o sal. Pegar aqui a pitadinha de sal. Pode ser aquela colherzinha. Eu vou colocar assim um pouquinho mesmo. Porque tem pessoas que gostam mais salgado, outros não. Mas você pode usar aquela medida daquela colherzinha menorzinha que existe. E aqui a gente mistura mais um pouco. Então, pessoal, a gente ficou misturando, 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 até ficar nessa consistência bem homogênea. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o quê, Sarinha? Colocar o queijo mussarela cortadinho ou ralado. Isso. Que a gente cortou. E também o quê, Sarinha, que a gente vai colocar também? Uma fatia de presunto. Que isso? Cortadinho. Foi quantos fatias de queijo? Duas? Acho que foi umas quatro. Quatro fatias de queijo mussarela cortadinho. Mas você pode colocar o tanto que você preferir, tá, pessoal? Mais ou menos. Isso mesmo. Olha como já está lindo e maravilhoso, né, Sarinha? Sim. Aí a gente mistura mais um pouco. Agora o que a gente vai fazer? Agora, pessoal, a gente vai pegar uma forma, né, Sarinha? Uma colherzinha de fermento. Isso também. Antes a gente vai colocar o fermento, né? Sim. Mas aí você vai pegar uma forma e você vai untar com o que você preferir. Ó, vou colocar aqui o fermento. E também esse é o momento de você colocar seu forno pra ir pré-aquecendo, tá, meus amores? Esse é o momento de você deixar o forno. A gente vai usar o forno em temperatura de 130 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 25 a 30 minutos no forno. Pronto. Já misturei bem misturadinho. Agora aqui eu já untei minha forma. Essas aqui de pão. Mas você pode usar o que você preferir. A gente vai colocar aqui, ó, toda essa delícia de receita ideal pro lanche, pra janta, pro café da manhã, o horário que você preferir. É tudo de bom. Pronto. A gente colocou aqui dentro. Tô colocando aqui o restante. Agora o que a gente vai fazer? A gente ajeita assim, ó, meio ajeitadinho. E também é opcional, né, Sarinha? Sim. A gente vai colocar mais pedacinhos de queijo. Por cima é opcional. Só pra dar um realce na aparência. Sim. A gente tá usando o queijo qual, Sarinha? Mussarela. Isso mesmo. Aí a gente também vai colocar por último o que, Sarinha? Um pouquinho de orégano, que é opcional. Que é só pra dar um realce também na aparência. Isso. Então, pessoal, agora a gente vai levar pro forno. E já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, depois de 30 minutinhos no forno, olha como ficou. E aí, tão servido. E com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai fazer o que, Sarinha? Vamos desenformar e tirar umas fatias pra ver como ficou essa receitinha deliciosa. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, a gente já desenformou e colocou aqui, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, tão servido. Agora a gente vai tirar aqui outros pedaços e já, já a gente voltar. Então, pessoal, a gente já voltou cortando pra vocês verem como rende, né, Sarinha? Sim. A gente tá cortando assim esses pedacinhos quadrados, ó, pessoal. Com o cafezinho quente é tudo de bom. Então, agora a gente vai cortar aqui, ó, essas fatias. Então, pessoal, voltando, olha a quantidade que rendeu, né, Sarinha? Sim, rendeu bastante. Apenas dois ovos, dois copos de tapioca, um copo, não, foi quatro fatias de queijo mussarela, aliás, cortadinho. E uma fatia de presunto, não é isso, mãe? Isso mesmo. E aí, meus amores, tão servido. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.